Oi gente, são o Kika Dolly, bolete, temos dois modelos, um pirulito e um... É uma bala cobrida, né? Põe ela em pé. Que ela só tem a bala pequenininha que chupa vira chiclete. Agora saiu esse daí, vamos ver se é gostosa igual a balinha? Esqueci de comprar a balinha. Tesourinha. Hum, ela tem recheio. É a tutti-frutti recheada? E aí? Muito bom. Dá um pedacinho de produção dois pra ver. É azedinha? Hum. É, porque tem esse açuquinho aí em cima, né? E o recheio é do que, gente? Tutti-frutti. Tutti-frutti? Hum, tá cheirosa essa bala. Tá bem cheirosinha, mas o cheirinho de quando ela vira chiclete que ela tá cheirando. Ela não tá cheirinho da bala em si. É, mas tem gostinho da bala, da chiclete. Do chiclete, né? Opa! Ela pulou bonito agora. Nossa, que cheirinho gostoso. Meu Deus. Vamos ver. Tem recheio dentro ou não? Não, só pirulito. Hum. Bom. Gostoso também? Uhum. Tô duro. É pirulito, né? Não é bom. Gostoso? É da Dory, né? Uhum. Bem legal. Tchau.